Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! Nossa maravilhosa campanha de StarSect aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo, jogando a nova versão agora. E galera, sejam muito bem-vindos, se você gosta dessa série aqui, já desce, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o meu conteúdo. Eu trago StarSect, eu trago vários jogos de estratégia aqui, tem muito conteúdo de verdade pra vocês, tá bom, galera? Lembrando que essa série aqui tá sendo gravada ao vivo, então quem tá no Twitch agora me acompanhando, o link tá na descrição aqui pra quem quiser me acompanhar lá, tá, galera? Quem tá me acompanhando no Twitch agora, ao vivo, vai ver tudo na íntegra aqui, todos os meus saves, meus... Tudo que acontece aqui, eles vão ver, eu, enfim, apanhando nas guerras, coisas desse tipo. Isso você tá vendo depois, se você tá vendo mais tarde no YouTube, você vai ver só a parte de cortes, tá bom, galera? Vamos lá! O que que acontece, galera? Olha só! No último episódio, nós começamos nossa aventura, demos um acerto explorado na galáxia, achamos muita coisa interessante, né? Várias coisas de valor, inclusive, que deu pra levantar uma boa grana. E o que que acontece? No último episódio, eu falei pra vocês que eu ia parar, eu ia pra outro lugar pra comprar um pouquinho de supply que tava faltando, né? O supply tava muito caro no lugar que a gente tava e a gente precisa de supply pra conseguir justamente explorar a galáxia. E o que que acontece, galera? Neste lugar aqui, eu achei supply bem baratinho, né? Pode ver aqui, eu tô em 86, eu já comprei, olha só, tô com 672 supply aqui, comprei um monte. Então, o supply aqui tá baratinho mesmo até agora, tá vendo? E outra coisa que eu tava dando uma olhada, galera, eu tava dando uma olhada aqui em quais naves eles estavam vendendo, e várias naves aqui me chamam a atenção. A primeira é a Atlas, né? Porque ter uma Atlas agora seria maravilhoso, eu ia ter um espaço pra carregar tranqueira gigantesco. O problema, galera, é que a minha frota não consegue comportar a Atlas ainda. Como assim, ó, cara? A Atlas é uma nave que você paga muito de manutenção por ela, né? Tanto que você tem que ter muitas pessoas pra pilotar ela, pra fazer ela funcionar. Assim como ela gasta muito suprimento, muito combustível. Então, ela é uma ótima nave, é? Você quer ter ela? Obviamente eu quero. Só que agora não dá porque eu ainda não consigo fazer missões que garantem o custo dela, certo? Então, apesar dela ser maravilhosa, deixa ela aí, a gente não quer pegar ela agora. Temos a Heron também, que é uma das melhores mid-carriers do jogo, tá? Adoro a Heron. Então, se eu pudesse, eu já ia comprar ela aqui agora, mas não tenho dinheiro suficiente. Então, deixa ela aí, ainda mais que ela tá sem defeito nenhum. Tem esse drover aqui que seria maravilhoso também, mas ele tá com muito defeito. Então, deixa esse drover aí, eu não quero também. Enfim, tem várias navezinhas aqui que me chamaram a atenção. Então, a primeira grande nave aqui que me chamou a atenção, que a gente pode comprar, essa é a Enforcer aqui, tá? Isso aqui é um destroyer, ele é um destroyer um pouco mais... Ele é low-tech, ele tem muita armadura e ele tem muita capacidade de tiro, de balístico, certo? É um destroyer bem interessante, a galera tá falando bem dele. E eu quero testar, eu quero ter um aqui na minha frota pra ver como que ele se comporta, né? O problema dessas naves low-tech é que elas costumam suicidar, tá? Espero que essa aqui não suicide, vamos ver. Então, ela tá com 64.154 aqui, fora o que eu teria que pagar aqui de tributo, né? Então, salva esse número aí, galera. Quase 65.000, certo? 65.000, salva esse número aí. Agora eu ia ter uma surpresa aqui pra vocês. Tem alguns tanques aqui também, seria interessante a gente colocar mais um pra conseguir carregar mais combustível. Combustível sempre é um problema pra gente. Mas eu vou me arriscar aqui a ficar sem esses caras aí. E as outras naves que me chamaram a atenção aqui são esses oxos, galera. O que são os oxos, né? Os oxos são uma nave de suporte que você coloca na sua frota. Você não usa ele em combate nem nada, mas ele te ajuda a navegar mais rápido. Por quê? A habilidade especial dos oxos é justamente aumentar o max burn da frota, tá? O que é o max burn? É justamente a velocidade que você consegue viajar no espaço, tá? Então, não serve pra combate, mas serve muito pra quando você tá fora, agirir as coisas. Isso aqui seria interessantíssimo até, tá bom? Eu tô pensando ainda e talvez a gente deveria levar alguns aqui. Mas o que acontece, galera, que aqui na parte do black market, nós temos uma outra hero aqui, né? Maravilhosa. Temos a Eradicator. Eradicator, ela é um nível superior da... Qual que é o nome da outra mesmo? Da Enforcer, tá? Ela é o nível superior da Enforcer. Uma nave excelente. A galera tá falando muito bem. Cabe muita coisa ali. Ela atira pra tudo quanto é lado. É uma maravilha de bala voando pra tudo quanto é lado. Definitivamente seria uma nave que eu compraria se eu não tivesse com um dinheiro tão baixo, tá, galera? Ah, temos uma Falcon aqui. A Falcon foi nerfada, então não vale a pena. Mas as naves que me chamaram a atenção aqui, que eu estou planejando ter, galera, é justamente, olha só, Ox. Porque os Ox aqui são mais baratos. Eu não tenho que pagar o tributo, então sai bem mais barato comprar daqui, tá, galera? Eu não acho que tenha mais nada exatamente que a gente queira. Seria interessante ter Colossus? Cara, não. Em particular, eu não gosto do MK3. Muita gente usa. Muita gente joga usando o MK3. Ok, né? Fica à vontade. Eu não gosto de usar o MK3 aqui, eu não acho que vale a pena comprar ele. Eu prefiro especializar um pouquinho mais minha frota do que ter essas naves aí meio que faz qualquer coisa. Mas o que acontece, galera, ó, de novo, Enforcer, tá, 65 mil. O que acontece, galera, é que fuçando aqui um pouquinho, né, eu estou visitando a Doca aqui desse planeta. Visitando a Doca aqui, eu achei esse cara aqui, ó. E esse cara, galera, ele está exatamente me vendendo, olha só, uma Enforcer por 19 mil, né? E em particular, a Enforcer dele também não tem defeito nenhum. Aí ele está perguntando, você quer? Cara, óbvio que eu quero. 19 mil, vou comprar ela aqui e vender ali, tá ótimo, né? Vamos comprar ela aqui, vamos aqui de novo, tá? E agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou exatamente fazer um refit nessa nave aqui, né? Porque ela é basicamente a segunda nave mais poderosa que eu tenho aqui na minha frota agora. Então, eu vou fazer um refit aqui nela, eu vou colocar algumas coisas desse... Cadê? Aqui é você. Eu vou colocar algumas armas aqui, eu já volto com vocês pra explicar qual que é a lógica aqui. Ok, galera, depois de discutir aqui um pouquinho no chat, fazer alguns testes, isso aqui é a melhor configuração que a gente tem. A nave aqui, ela vai ser uma nave basicamente pra me dar suporte, né? Eu quero que ela me proteja, me dá um cover, coisas desse tipo. E que, principalmente, ela consiga tirar escudo rapidamente. Por quê? Porque agora, com a apogee, né? A gente tem a auto-pissilência que dá 100% de dano, tanto no escudo quanto no arma. Então, é excelente. E nós temos também o Hurricane Mirve, né? Isso aqui dá muito dano em armadura. Então, basicamente, a gente quer que essa nave aqui desça o escudo da nave que a gente tá atacando. Aí, essa nave aqui vai finalizar, né? Talvez não tenha sido a melhor opção, porque ela tá completamente sem PD, galera, tá? Completamente sem PD. O que que acontece? Ela vai ser muito frágil a naves com muito míssil. Espero. Qualquer coisa, a gente troca algumas coisas aqui. Dá pra mudar, né? Dá pra mudar esses thumpers aqui e colocar alguns point defense. Não é, assim, ruim. Não é má ideia. Mas, por enquanto, é isso. Então, perfeito. Esse cara aí já tá feito. Outra coisa que a gente vai fazer agora é justamente comprar aqui os dois Ocks, tá, galera? Vou comprar... Vou comprar dois, galera. Vou comprar dois, porque isso aqui faz muita diferença na hora que você tá navegando, tá? E aqui, se eu tiver... Deixa eu até ver. Eu acho que eu não tenho phantom aqui. Ah, eu não tenho. Eu não tenho... Bom, eu tenho esses phantoms aqui que eu aumentarei a minha capacidade de combustível. Não é má ideia colocar. É um pouco caro. 35 mil. E tem os drums. Os drums, eles carregam quanto, meu, de combustível? 300. E os phantoms, ele carrega 800. Cara, é muito melhor, né? É muito melhor os phantom. Fala sério. Tá de ordem point aqui no final. Isso aqui tá tranquilo. Muito que a gente possa fazer de refit nesses Ocks. É, iris, o atiris. A gente ainda não tem os mods que a gente precisa, tá? Vou deixar claro. A gente ainda não tem, então. É o que é, né? A gente tem exatamente um drum tank somente, né? Então, seria... Se a gente consegue pegar aqui exatamente um daquele, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Cadê? É. Se eu consigo comprar aqui um phantom. Ok, galera. Eu vou pegar um phantom, tá? Ah, Waka, é a melhor opção. Talvez não, tá, galera? Talvez não. Mas eu vou pegar porque vai aumentar muito minha capacidade de combustível. E aqui eu posso simplesmente colocar... Cadê? Não tem... Não tem o esquema de carregar mais combustível. Aqui. Axelar, fuel, tanks. O principal que a gente quer é colocar cargo holds também nele, porque... Por que não? Por enquanto é... Ops, 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 ops. Cancela. A gente não tem outros mods aqui que a gente precisa pra esse cara. Então, isso aqui tá ok, né? Tem um semi... Não. Ele tá de boa. Perfeito. Não vai entrar nunca em combate, eu espero. Deixa eu colocar ele aqui. E agora a nossa capacidade de carregar combustível é bem grande, tá, galera? Beleza. Então, o que que a gente vai fazer agora, Waka? O que que a gente vai fazer? Bom, agora, galera, nós vamos ver a próxima missão pra gente fazer. Deixa eu até olhar aqui na inteligência. Galera, a gente vai atrás desse cara aqui, tá? E se tudo der certo, a gente pega esse cara aqui de brinde. Esse cara aqui, ele tá escondido exatamente nessa nébula, né? Ele tá nessa nébula aqui. Onde eu tô nesse momento? Tô aqui. Ah, eu tô aqui em tudo. Precisava vir pra cá pra comprar combustível, eventualmente. Exatamente aqui em Naraka. Esse cara aqui custa 67 mil, ele tá aqui em cima, 53 dias pra chegar até lá. E quanto de combustível? Ele tá escondido onde? Ele tá no Barren World do Moor Nebula. Barren World em qualquer lugar desses lugares aqui. Barren World nesse lugar. E galera, por algum motivo, os persons querem escanear aqui, deixa eles escanear. Não tem nada demais, tô de boa, né? Sai aí, tá tranquilo. Beleza. Thank you. Agora eu posso negociar com você? Posso. E quanto que tá o combustível aqui? O combustível aqui tá muito caro, né? 25 é bem caro pro que a gente quer pagar. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui mais próximo. Aparentemente não tem, galera. Aparentemente 25 é mais ou menos o que a gente vai ter que pagar aqui. A não ser que... Cara, vamos passar lá em Naraka. Mas deixa eu tentar levar alguma coisa que dê pra vender lá. Um segundo. Ok, galera. Eu vou levar algumas armas lá em Ragnar Complexo de Gemini. Tá? Lá em Valhalla. Tá vendo? Então vamos comprar isso aqui. Comprei, né? Tô praticamente sem dinheiro agora. Deixa eu abrir o mapa aqui. Mostrar pra vocês. Cadê Valhalla? Eu tô cego. Cadê? Qualquer? Aqui. Pronto. Cadê? Aqui. Complexo. Ragnar Complexo. Let's go. Vamos pra lá. E aí, galera? Chegando aqui. Vamos negociar aqui rapidinho. Bom, cheguei. Repara tudo aí. Vamos negociar. Black Market, por favor. Eles tão pagando realmente muito caro aqui. Então isso aqui já deu uma bela grana, né? Isso aqui já dá pra gente reabastecer. Combustível aqui tá muito caro. Deixa isso pra lá. Supply. Cara, supply aqui tá caro. Eu paguei muito mais barato que isso. Vou vender uns aqui. Vamos fazer uma grana aqui, galera. Vende aí. Tá? Tá valendo a pena. Tão pagando bem. Tão pagando bem que mal tem, né? Beleza. Vendeu. Ver se tem alguma arma aqui interessante. Ok, galera. Eu dei uma modificada aqui de novo nessa nave, tá? Agora eu coloquei mais uns Reapers. Algumas coisas aqui pra ela explodir naves de uma vez por todas. E coloquei algumas coisas aqui pra ela ficar um pouquinho mais de suporte. Tá ótimo, né? Não vamos mexer mais nessa nave não, galera. Porque tá doendo minha cabeça ficar mexendo nela. Aqui a gente já comprou tudo que a gente tinha que comprar. Eu realmente tenho que ir buscar combustível agora. Cara, combustível aqui tá extremamente caro. Tô quase vendendo o meu aqui. Nossa. Cara, vale a pena vender um pouco de combustível aqui. Tá doido? Vender aqui que a gente compra o dobro em outro lugar lá. Pagando 33. Tá ótimo. Eu vendi aqui um pouquinho de supply também, né? Tranquilo. Perfeito. Tranquilo, né, galera? O que que acontece? Aqui não tem... Poderia até ter naves aqui que nos interessam, mas a gente não tem capacidade de comprar. Então tá ótimo. Vamos dar uma olhada aqui no que que eles têm aqui. Não tem nada demais. Vamos ver se tem alguém comprando, vendendo alguma coisa aqui, né? O que que ele quer? Supplies por... 21 supplies por 200 fuel. Sorry, não rola. Não mesmo. Perfeito. Ok, ok. Beleza, galera. Então o que que a gente vai fazer agora? Nós precisamos comprar supply de novo. Nós precisamos vir aqui em Naraka. Nós precisamos vir aqui em Naraka reabastecer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é o supply mais barato? Supply mais barato é aqui do lado, na real. Sério isso? Tá zoando. Bom, let's go. Pocaneia, hein? Cara, não tem nada aí não. Tá zoando, pô. Eu apertei sem querer, tá? Foi um clique completamente sem querer. A gente vai ter que usar isso aqui agora, porque o Arka deu um misclick e é isso. Let's go. Ok, galera. Estamos aqui no Black Market. Vamos comprar esse supply aqui. Combustível aqui tá 24. Dá pra comprar também. Perfeito. Compramos. Deixa eu ver o que que ele tem aqui de naves. De repente a gente pode passar aqui e depois comprar. Essa nave aqui a galera tá falando muito bem também, né? Essa Manticore, né? Ela é uma nave que ela tem mais poder de fogo ainda, por incrível que pareça. Não tô vendo nada muito mais decente aqui, não. São as naves menores ali que poderiam ajudar. Por enquanto não. Deixa eu ver se tem alguém aqui. O que que você quer? O que que você quer? Tá, querendo me falar um lugar de um long bomb blueprint por 22 mil créditos. Eu realmente não quero fazer isso. Onde a grana a gente tá? A gente tá com 92. Vamos voltar pra cá e fazer negócios de novo, galera. Porque negócios iris. Beleza? Chegamos aqui. Vamos negociar de novo. Black Market. Cara, ele tá pagando 214 aqui. Eu acabei de comprar um negócio do lado. Ah, eu não vou vender porque eu preciso desse supply, tá, galera? Eu só queria dar uma olhada aqui mesmo. Então vamos aqui em Naraka. E vamos... Não é em Yama, né? É aqui na Chiqueta. Vamos lá exatamente comprar combustível. E aí, galera? Tamo chegando aqui, né? Tamo chegando aqui. Vamos negociar. Vamos ver o que que eles tão vendendo aqui. Supply tá bem caro, mas combustível aqui sempre é barato. Vamos comprar o máximo possível aqui. Thank you. Aqui eles venderiam pra mim também? Também venderiam. Mas aqui eles cobram um pouquinho aqui, né? De tarifa, o que é uma porcaria. Mas tá bom. Vamos encher o tank. Eu sinceramente acho que vale a pena. Vamos ver se tem alguma arma aqui que vai interessar, galera. E aí, galera? Fiz as alterações aqui que eu queria. No final das contas, né? A gente não mudou arma nenhuma porque eu tinha confundido as armas aqui, tá, galera? Eu tinha confundido completamente, diga-se de passagem. Cara, aqui tem aí um pulso que não é uma arma ruim. Tá? Pra supressão. Seria interessante na nossa Apogi. Tá? Seria interessante. Mas eu não vou comprar, não. Isso aqui já tá ótimo. A gente já reabasteceu. Como é que tá isso aqui? Isso aqui tá caro. Nesse lugar. Vamos ver se tem alguém aqui falando alguma coisa. O que você quer? Jangala. Light E. Quinze créditos, etc. Não. Thank you. Deixa isso pra lá. Deixa eu ver se tem capitão aqui. Tem um mercenário, mas não tem capitão. Deixa isso pra lá, então. Ok. Deixa eu ir aqui em Yama, tá? Porque de repente a gente consegue comprar um pouquinho de suprimento lá, galera. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Não quero você, não. Não. Peraí. Viu? Não tem nada. Tchau. Thank you. Pronto. Vou comprar aqui. Deixa eu ver. Supply. 99. Perfeito. Gain supply aqui sim. Perfeito. Como é que tá de combustível? A gente já tá no máximo, então não precisa comprar mais nada. Cara, eu comprei no mercado aberto. Oh, no. Espero que não, né, galera. Ok, galera. Cara, nós temos 32 dias ainda pra ir atrás desse cara. Eu tô achando que eu já vou marcar aqui. Vamos atrás dele sim, tá? Vou tentar achar esse cara, pegar isso aqui. E tem essa outra aqui também. E com muita sorte a gente consegue lidar com isso aqui. O problema é que esses colossus aqui, eles costumam ter muito míssil. A gente não tá tão bem assim contra míssil. Mas vamos lá. Vamos pegar essas bounties aqui. Deixa eu ver essa outra. Essa outra tá num lugar completamente diferente, né? Não rola. O grande importante agora é que nós temos suprimento, né? Nós temos bastante suprimento aqui. Nós temos bastante combustível. Então dá pra ir lá tranquilo fazer o que a gente tem que fazer. Let's go. Galera, a gente tá chegando aqui no lugar, tá vendo? Vamos entrar ali. Ele tá... Aquele cara tá num barren world. Isso aqui dá medo. Isso aqui dá medo. Isso aqui dá medo. Ok. Tá num barren world. Aqui é vulcânico. Rock ice. Negócio. Tem um probe aqui do lado. Vamos no probe aqui. Vamos ativar isso aqui. Importante. Galera, a gente consegue lidar com isso aqui? Eu acho que dá, né? Acho que dá, sim. Acho que dá. Acho que com a Pogui e talvez você já seja o suficiente pra lidar com isso aqui. Acho. Pra saber? Vamos... Vamos mais de boa aqui, né? Vamos pilotar aqui. Vamos ver o que vai dar. Cara, eu não me lembro mais como é que pilota essa nave. Pra ser muito sincero. Eu sei que essas naves aqui, elas vão vir louconas, né? Meter a cara. Elas não estão nem aí. No geral, elas não estão nem aí. Vai ser difícil, inclusive, acertar elas. Os mísselezinhos ali estão conseguindo lidar, né? Perfeito. Quer saber? Full assault, whatever. É muito fraco. Eu pensei que tinha umas navezinhas um pouquinho mais fortes ali, mas não tem, não. É um automático aí. Cuida disso aí, Silvina. Pronto. Mandei mal. Pensei que era a nave mais forte que dos robôs, galera. Mas não era, não. Pick the racket. Pega aí. Pegamos um Gamma Core. Já tá valendo, né? Um Salamander MRV. Legal. Pega tudo aí. Tranquilo. Continua. Nave de operations. Nada demais. Ok. Tranquilo. Opa. Fiquei acima do meu limite? Não, né? Não. Acho que não. Vamos fazer scavenger aqui. Faz servers aí, operações. Tranquilo. Perfeito. Legal, né? Vamos começar aqui as operações também de fazer survey. Achamos alguma coisa aqui? Não. Ok. Ok, agora. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, alguma ruínazinha aqui. Nada. Aqui, talvez. Ice Giant não costuma ter ruína, mas vamos lá. Uh. Acabou? Nossa. Isso aqui precisa de muita coisa pra fazer survey aqui. Deixa isso pra lá, galera. Deixa eu achar Baron World aqui. Vamos ver onde pode estar. Aqui tem Baron World. Aqui tem Baron World. Vamos aqui primeiro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa lá, galera. Let's go. E aí, galera? De fato, estão aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra fazer survey. O cara veio pra cima de mim? Uh. Cara, danger 3, hein? Isso aqui vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas vamos lá. Vamos lá. Vou me engajar. Vamos lá. Let's go. Você. 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 Deixa eu pegar tudo aqui que dá pra usar, galera. Tô deploying isso aqui tudo. Tranquilo. Por favor, me defendam. Vocês não estão defendendo ninguém, ok? Na real, você defende ela e você me defende. Certo? Certo. Ok. Legal. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, galera. Esse cara aqui é bem forte. Então, tem que tomar muito cuidado com ele. Tá? Tem que dar bastante dano. Muito cuidado. Talvez pegar os menorzinhos primeiro. Não é uma ideia. Olha só. Do que a gente tá falando, galera. O que a gente tá falando. Tá? Vamos baixar um pouquinho aqui o escudo. Fingir, né? Fingir que a gente tá tranquilo. Ó, de novo. Né? Recuamos. Recuamos. Atacamos o escudo dele. Atacamos recuando. Tá? Recuando. Tomar cuidado. Tranquilo. Vamos tirar o fluxo aqui também. E vamos na guerra aqui tranquilinho. E aí, galera. Tá feio a briga aqui. Tá feio a briga. Tirei míssil nele. Pelo menos era pra ter atirado. Pronto. Agora sim. Devei uns míssil ali na cara de bobagem. Tá? De vacilo. Deixa eu tirar o fluxo aqui. Tranquilo. O cara abaixou o fluxo lá também. Deveria ter me lançado uns míssilzinhos na cara dele. Eu não lancei. Não, mas minha arma não tá operacional. E eu avancei. Mandei muito mal. Preciso de ajuda aqui. Socorro, galera. Aiuda-me. Minha arma não tá operacional. Socorro. Ajuda. Ajuda, time. Time. Vem. Infelizmente eles não querem ajudar. Agora a arma tá operacional. Let's go. Deu ruim de novo. Out. Out. Socorro, socorro, socorro. Lá vai nosso fluxo. Ufa. Ah. Ok, galera. Vamos lá de novo, tá? Agora vamos na moralzinha. Vamos na tranquilidade. Cadê? Salvo engano, o cara tá aqui. Salvo engano, o cara tá aqui. Esse cara aqui é o cara mais forte mesmo. Era o cara que a gente, de fato, ia ter dificuldade. Então, é isso aí. Vamos engajar. Continuar aqui, hein. Vamos com a nossa navezinha. Vamos com tudo que a gente tem direito, ok? Drone tender também. Ah, e o restante aqui não dá pra gente usar, então tá de boa. Deploy em tudo. Me defendam. Esse cara... Esse cara, na verdade, defende o drone. E tá ok, né? Agora vamos pilotar direitinho aqui, galera. Vamos dar uma rotade aqui. Ok, galera. Navegando aqui, depois de muito apanhar naquela missão que a gente não vai conseguir cumprir de forma nenhuma, eu achei uma Dominator. E galera, a Dominator, tá? Ela tá... Ela tá... Ela tá mais forte agora. Ela surfeu um certo buffzinho. Deixa eu colocar ela de multiple, ok? E vamos pra um planeta mais próximo aqui. Talvez pra Ima. Aqui, salvo engano. É, vamos lá pra Salamanca. Lá vão ter alguns equipamentos interessantes pra gente tentar equipar ela. Let's go. Ok, galera. Cheguei aqui na riqueta novamente. Vamos comprar combustível, tá? Vamos vir aqui exatamente comprar combustível. Eu também contratei um oficial pra pilotar uma das naves que a gente achou. Ah... E basicamente o que eu quero aqui é isso, né? Eu poderia pegar esse restante supply aqui. Não tem problema nenhum. Vamos pegar. É um pouquinho mais caro aqui do que eu costumo pagar, mas tá ótimo. Isso aqui, ele tá pagando 151. Nisso aqui. Quanto que eu preciso de crew? Tá, crew? Eu preciso de um pouquinho. Aqui tá bem caro, mas vamos comprar aqui de uma vez por todas. Pra gente não ficar perdendo tempo depois, tá, galera? Aqui nas naves. Deixa eu até vir aqui. Tá, aqui tem um atlas de novo. Oh, God. Tô com vontade de pegar esse atlas aí, hein, galera? Ah... Não tem nada aqui que a gente queira. Aqui tem esse radicator que é bem interessante, mas... Ah, basicamente é só, né? Tá bom. Ok. Então compramos o que a gente precisa aqui. E eu realmente tô meio que pronto pra sair de novo. Eu tenho uma skill point ainda pra evoluir aqui, galera. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que economiza supply, coisas desse tipo, que a gente vai explorar, né? Galera, eu tô com um skill point aqui. Eu vou pegar isso aqui pra gente gastar um pouquinho menos. Já que eu tô entrando em combate, indo atrás dessas coisas e tudo mais. Vamos pegar isso aqui, porque isso aqui vai diminuir a quantidade de supply que eu tô gastando no geral, tá? Ah, e a galera tá falando um negócio aqui. Eu acho que eles têm razão. Eu contratei um piloto reckless que não vai me ajudar muito. Deixa eu até ver. Ah... Infelizmente é reckless mesmo. Tem como mudar isso? Confesso que eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, galera. Galera, até tem como mudar. Mas eu realmente acho que não vale a pena manter esse cara. Porque senão ele simplesmente vai suicidar minhas naves toda hora, tá? Ou melhor não. Deixa eu mandar ele embora. Vamos deixar pra lá. Vaca mandou mal. Agora ele diz. E é isso, né? Beleza. Aqui do outro lado a gente quer vir aqui em Yama. Eu acho que a resposta é não. A gente apaga... Cara, escanei aí. Faz a inspeção aí. Obviamente machucou minha nave, né? Obrigado. Thank you, tá? Passando bem, tá? Querendo? Tamo aí. Deixa eu vir aqui, galera. Vamos comprar um pouco de combustível aqui também. Repara tudo aqui. Vamos pro restante combustível aqui. Ainda não enchi o tanque? Sério? Surveyor equipment. Cara, eu comprei um negócio. Cara, eu não comprei. Oh, God. Pera aí, galera. Tô mandando mal aqui, hein? Deixa eu voltar ali que eu esqueci de comprar. Exatamente o mod que a gente quer. Deixa eu voltar aqui. Não comunicação direta. Eu quero esse mod aqui. Esse aqui é extremamente importante. A gente precisa dele, tá? Eu comprei aí, tranquilo. Tem mais combustível aqui? Tem, né? Compra tudo aí. Combusta mais aí, que tá pouco. Poderia até pegar mais combustível. Não tem problema nenhum. Se eles quiserem me vender. Mas aparentemente eles não querem. Aqui. Quanto que sai cada combustível? 26. Whatever. Compra aí. Tá bom. Né? 142 mil ali a gente ainda tem. Tranquilo. E agora, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou refitar todas as minhas naves que não vão entrar em combate. Para possuírem, né? O... O... Cadê? Cadê o negocinho? Eu não li ainda. Pera aí. Pera aí, galera. Eu não. Eu não leio ele ainda. Pera. Pera, pera, pera. Que importante. Ok? Agora sim. Agora sim. Vamos lá de novo. Ok? Vamos pra cá. Vamos no refit. Vamos nesse cara aqui. E vamos colocar Efficiency Overhaul em todo mundo agora. Ok, galera. Eu coloquei Efficiency Overhaul aqui em praticamente todo mundo. A Pugik não tá. Eu acho que até você tá, né? Só que na nossa Dominator eu fiz alguns Buildings aqui. Porque realmente precisa, tá, galera? Porque senão a gente vai gastar muito combustível. Muito de tudo aqui. E não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, agora que isso aqui tá feito, né? Deixa eu até sair aqui de perto desses caras. Espero eu que isso aqui seja brincadeira. Que a gente não esteja gastando 3.2. Porque 3.2 eu já estava gastando. Eu não dei ok nos Efficiency Overhaul. Dei, né? Bom, whatever. E agora, galera, nós vamos procurar, de fato, algumas Bounds que dá pra fazer. Essa aqui daria pra fazer? Talvez, né? Não, essa aqui não dá, não, galera. Aquela ali é pesada. Aquela ali é pesada. Essa aqui dá pra fazer, hein? Essa aqui dá pra fazer. Onde ele tá escondido? Near Giant Duzac Star System. Onde é você? Tá aqui no meio. Gas Giant. Aqui. Tá bom. Vamos pra lá, tá? Vamos pegar esse cara aqui. Eu acho que isso é tranquilo. Tem esse cara aqui em cima também. Será que é um pouco mais forte, ficaria um pouco mais complicado. E tem essas Bounties aqui e tudo mais, né? Tá bom. Ali a gente vai sofrer um pouquinho. Mas pode ser que a gente farme, inclusive, um pouquinho de opinião com a galera. Let's go, galera. Ok, galera. Tô chegando aqui, hein? Ele tá próximo a um Gas Giant. Imagino eu que ele esteja por aqui, hein? Imagino eu que ele seja esse cara, inclusive. Tá bom. A gente tá aqui. Já faz o Survey no Gas Giant. Não era exatamente isso que eu queria. Eu queria clicar nesse cara. Emerging Burn pra seguir os caras. Segundo em comando, Lidax. Tanto faz. Deixa eu pegar umas naves pequenas aqui pra gente destruir tudo. É, whatever. Vai todo mundo aí. Pronto. Keep recovery. Não, por favor. Continua. Acho que cumprimos nossa missão. Melhoramos aqui um pouquinho o nosso negócio com a Hegemony, né? Ok. Tá ok. Além disso, vamos fazer server no restante das coisas aqui. Mas não tem por que não fazer. Vamos ver o que mais tem por aqui, galera. Tem piratas, né? Piratas é um problema. Piratas é um problema. Ó, agora que a gente já cumpriu a missão. Deixa eu ver se eu acho piratas aqui pra destruir. Ok, galera. Achei alguns piratas aqui. Vamos perseguir eles, né? Vamos colocar o segundo em comando aqui pra destruir eles. Destruiu. Tá? Tranquilo. Pega os negócios aí. A gente ganhou uma grana com isso. Porque tem missão pra destruir pirata aqui. Salvo engano, né? Pelo menos não tinha. Ah, não. Tem raio Brasil agora. Tem raio Brasil. Mudou. Mudou. Tá bom. Vamos lá pra raio Brasil, então. Let's go. Vamos fazer um jump aqui direto, porque senão vai demorar demais. Ok, galera. Achei piratas. Vamos perseguir os caras. Segundo em comando, pode ir lá. Perseguem todas as naves aí. Pronto. Alguma nave que é interessante pra recuperar? Não me parece, né? Tá tranquilo. Deixa isso pra lá. Pega só as tranqueiras aqui. Caiu. Pega aí. Tranquilo, ok? E assim a gente cumpriu um pouquinho a missão aqui com o Tretation, né? Recebemos uma grana, mas principalmente melhoramos a relação com eles. Porque é uma das melhores maneiras de longe, né? Desparado de se farmar a relação com esses caras, né? E aí, galera. Destruímos mais um pouco aqui. Por enquanto tá sossegado, né? Mas não é tão fácil lidar com isso aqui, porque justamente aqui nesse lugar, eles têm uma... Eles têm uma base, né? Então tem que tomar muito cuidado aqui. Ok. Os caras quiseram batalhar. Let's go, né? Vamos dar deploy aqui. Eu vou pedir uma escolta em mim. Escolta nesse cara aqui também. E tá ótimo, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera. Ok, galera. Tentando destruir uma navezinha aqui, mas não tá... Tem a coisa mais simples do mundo. Oh, God. E meti numa bela enrascada aqui agora. Bela enrascada. Belíssima enrascada, diga-se de passada. Ok. Deu pra me livrar com o cover, né? Vem, deixa eu me defender aqui. Alguém me ajuda. Dominante, o que você tá fazendo, cara? Sério. Sim, na moral. O que você tá fazendo? Não é possível que você esteja fazendo alguma coisa. Agora sim, né? Eu realmente preciso trocar esse... Ah, é um pulso aqui, galera. É uma porcaria. Cara, não tô conseguindo destruir um negócio fortificado. Nada. Pronto. Estou destruindo com sucesso. O que mais falta? E ali? Já era. O assalto. Let's go. É, agora deu, né, galera? E o pecober, vamos ver se dá pra pegar alguma coisa decente. Na real, não dá, né? Dá pra pegar esse cara. Mas a gente não quer não, né? Fragata. Noob. Deixa pra lá. Ah... É? Oh no, minha combat fighter foi embora. Tá ruim. Tá ruim. Dê ela. É você, né? Tá bom. Pera aí. Let's go. Pronto. Isso, olha aí. Pega as tranqueiras, hein? Pegou. Vamos fazer search aqui. Quero pegar essas coisas? Não. Deixa pra lá. Só pega as tranqueiras mesmo. Acho que nem, sinceramente, nem valeu a pena, galera. Vamos embora daqui. Pera, discutindo aqui com a galera, tá? A gente vai comprar um Drover agora. Eu, sinceramente, acho que vale a pena. Ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Não. É esse... Bom, whatever. Vamos pegar esse Drover aqui, galera. Drover é muito bom, tá? É muito forte, Juninho. E eu vou vender esse Starflyer aqui. Só que eu quero tirar tudo dele primeiro. Starflyer. Por favor, eu quero dar Strip. Perfeito. E daí nós vamos vender... Cadê? Starflyer por 8k. Vende aí, por favor. Não vou usar isso aqui, não. Começar a utilizar o Drover aqui sempre agora, tá, galera? Deixa eu dar uma refitadinha no Drover, tá? Refitadinha no Drover aqui rapidinho. Pera, compramos o Drover aqui agora. Nós colocamos um Chiffos. O Chiffos, ele é um combate, ele é umimento de suporte. Ele vai junto, né? E ele fica enchendo o saco ali. Tenta destruir a Misses e Point Defense. Tenta atrapalhar a Point Defense, que vai atrapalhar os outros Fighters chegar no destino. E nós colocamos aqui também um Piranha Bomber, que é muito bom pra finalizar os alvos, certo? Poderia ser dois Piranha Bombers? Cara, poderia também, né? Não é uma ideia. Dois Piranha Bombers também faz um belo estrago, tá? É muito bom pra finalizar. Bom, a gente tá faltando isso, na real, né? Talvez dois Piranha Bombers aqui até seria melhor. Mas vamos assim mesmo, coloquei um pouquinho de capacitor, bastante ventilação, porque quando retorna pra ele, pra que ele recupere esses caras e mande de novo, ele gasta um pouquinho do fluxo dele. E nós colocamos Efficient Overhaul aqui, já que nós não temos nada, basicamente, de Fighters aqui, tá, galera? Eu tava dando uma olhada, infelizmente aqui também não tem uma arma decente pra gente colocar na mão da nossa Apogin, tá? Já foi a época que aquela arma que a gente tá usando é boa, né? E eu estou quase trocando, inclusive, pro High Intensity Laser aqui, sinceramente falando. Na verdade, deixa eu olhar isso. Talvez não seja uma ideia. Talvez tem lasers melhores aqui. Tem Mine Laser? Não. Talvez... É, sinceramente, não rola. Porque se eu trocar isso aqui pro High Intensity, galera, esse High Intensity aqui, ele consegue muito destruir a armadura do cara, com certeza. Só que eu não tenho nada aqui que consegue derrubar o shield do cara. Então, por isso que isso aqui, neste momento, não é a melhor opção pra mim. Né? Não é a melhor opção, infelizmente. Por enquanto, a gente vai usando Auto Pulser aí mesmo e seja o que mais nós encontrarmos aí. Vamos lá. Galera, eu vou continuar aqui na Twitch Atchão caçando piratas, já que dá pra fazer isso aqui. Vamos continuar formando um pouquinho de reputação. Vamos continuar aqui formando também grana, né? Let's go. E aí, galera, achei um pessoal aqui que vai ser complicado, tá? Pessoal aqui vai ser complicado. Então, vamos lá. Vamos brincar a sério aqui, porque pode ser que dê ruim. Pode ser que dê ruim. Tá? Pode ser que dê ruim. Let's go. Vamos dar deploy. Isso aqui é tudo que a gente tem. Ah, ok. Esse cara aqui, eu quero uma escolta média. Perfeito. Ah, eu vou querer... Eu vou querer também uma escolta média. Esse cara, ele pode ir junto com o Dover e você vai ir junto comigo. Pronto, ok. Let's go, galera. Ok? O primeiro suicida. Oh, errei. Filho da mãe. Tô gastar minhas cargas. Crap. Pera. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tá bom? Eu vou... Colocar aqui o Coma nisso aqui pra Dominator avançar. Vamos ver se a Dominator vai avançar. Dominator, vai lá. Vai, pega o cara. Vamos lá. O Dominator não tá afim, galera. Não tá afim de brincar. Tá, vamos lá. Correu. Bom. Dominator tá dominando. Tomei bastante. Tiro aqui. Deixa eu fazer o Flux rapidinho. Vamos defender. Fechou o escudo. PDzinho. Funciona aí, por favor. Funcionou, ok. Ah, eu preciso realmente dar uma escoltada lá na Dominator, senão ela vai suicidar, né? Ah, vamos no MK ali, porque senão vai dar ruim. Pera aí, Dominator. Tiro aqui o Coma, daqui. Dá uma esquivada aí. Dá uma esquivada aí, meu querido. Vou lançar uns mísseizinhos aqui no cara. Dá pra fazer ele tentar dar uma recuada. Tomou, tomou o tiro. Tranquilo. Tomou o tiro. Chegar aqui nele. Vamos descarregar tudo que a gente tem direito agora, galera. Tudo que a gente tem direito. Acredito nisso. Tá bom. Agora tchau, né? Beleza. Ok. Tchau pra um. Tranquilo. Uma vez agora. Deixa eu recarregar aqui os tirinhos. Dominator tá zoando ali. Dominator. Os drones estão correndo daquilo ali. Dominei, então vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Os caras estão passando mal lá. Vamos derrubar esse cara aqui. Out. Bom, lá vem. Vamos tentar ir atrás dele. Perfeito. Ok. Parar mísseis. Mísseis parados com sucesso. O cara esquivou dos meus mísseis. Fala sério. Fala. Morre. Morre. O cara não quer morrer. Ok. Todo mundo batendo em retirada, galera. O que eu fiz? Eu coloquei em full ataque aqui. Deixa eu no automático. Deixa as coisas acontecerem. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ok. Galera conseguiu, né? Vamos perseguir. Colocar o segundo em comando. Vai lá vocês. Vocês que são mais rápidas. Let's go. Vamos ver se tem alguma coisa que vale a pena recuperar. Tem esse Buffalo MK2 Destroyer aqui. Mas tá com muito mod D. Deixa pra lá. É só pegar os records aqui mesmo. E boa. Pega tudo aí. Maravilhoso. Vai Savage. Vamos ver se a gente acha alguma coisa decente. Achamos algumas coisas decente. Eu tô com um pouquinho de combustível demais aqui. Deixa eu ver aqui em dom rapidinho. Ver se a gente consegue negociar com eles. Não dá. Os caras tão de mal de mim. Enquanto isso a gente vai derrubando alguns... Alguns piratinhos aqui. Persegue aí. Segundo em comando. Se vira. Pega esses caras aí. Não quero pegar nada não. Tranquilo. Vamos pegar todas as tranqueiras aqui. Deixa o excesso de combustível aí. Perfeito. Valeu. É isso aí. Né? Importante que a gente tá fazendo grana ali. E tá fazendo reputação com a Tritétion. Sobrou aqui ainda? Ainda sobrou, galera. Olha só. Eles vão ficar brincando aqui comigo. Aparentemente sobrou. Ok? Persegue eles. Segundo em... Não. Segundo em comando. Aí todo mundo lá. Whatever. Perfeito. Destruído. Com sucesso. O que que acontece, galera? Aqui é mais ainda, né? Mais reputação. Mais grana. Por enquanto tá ótimo, né? Se quer cargo pode. O que que tem aqui? Deixa eu ver o tamanho disso. Tá gritando. Tá gritando. O cara ali é meio brabo. Bem brabo, diga-se de passagem. Deixa eu ver se a gente acha mais gente aqui, galera. Um segundo. Galera, é o seguinte, tá? Agora nós vamos atrás dessa mulher aqui, ó. Ela tá aqui do lado. Aqui em... Do Zack, tá? E o que que acontece? Ela tá justamente do lado de um Baron World. Aqui, né? Existem dois Baron Worlds. Se não me engano, tem esse e tem aquele. Vamos... Vamos naquele ali. Primeiro. Eu acho que é mais fácil de ir. Let's go. E outra coisa que eu fiz aqui também, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei muito supply. Porque tava muito barato, né? E eventualmente é coisa que a gente consegue vender também barato. Let's go. Vamos lá. E galera, primeiro aqui não tá, né? Normalmente tá próximo do outro planeta lá. Esse aqui. Let's go. Vamos lá tentar fazer alguma coisa. Galera, acabei de achar uma base pirata aqui. Tá vendo? Só que é bem complicado pra mim, né? Tomar cuidado com esses piratas aqui. Vamos lá. Vamos achar a nossa bounty aqui. Nossa bounty tá ali. Ok? Vamos lá. Hello there. Engage. Let's go. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, galera, né? Deixa eu dar deploy só nessas naves. Exato. Tá deploy tudo aí. Tranquilo. E daí o que acontece? Você precisa de uma médium e eu também preciso de uma médium. Pronto. Ok. Basicamente é isso que eu quero que a gente faça. Você segue... Você segue o Dominator e você segue o Doer. Ok. Vamos devagarzinho aqui, né, galera? Pra gente não perder essa batalha aqui. Primeira nave caindo, né? Não sei se não vai cair. Caiu com sucesso. Tranquilo. Só tem que tomar cuidado aqui, galera, pra não gastar tudo que eu tenho, né? Toda a minha munição em coisa inútil, né? Vou pegar aqui. Perfeito. Tentar acabar com... Com a armadura. Já lancei míssil. Tranquilo. Chegou alguns meses. Fez algum estrago ali, mas não foi o suficiente pra quebrar. Esse é meu problema. Eu não tô conseguindo quebrar esses caras, né? Isso aqui tá sendo bem ruim. Vou tentar ir comendo um pouquinho desse cara aqui, né? No shield dele. Lancei mísseis. Quanto mais longe, melhor. Pegou. Pegou. Danificou a armadura. Vamos ventilar aqui, já que esses caras não tão vindo. Por enquanto tá ok. Nossa Dominator entrou em Berserk Mode. Vou tentar ajudar ela. Fícil. Vou sair aqui um pouquinho, né? Ok. Infelizmente a gente não tem... Como eu já disse pra um sense, a gente não tem muito... Muito poder de fogo ainda. Isso aqui, em teoria, é pra morrer. Pra não levantar o estudo, ele vai se dar mal. A gente não vai conseguir derrubar isso aqui, não é possível. Ok. Derrubado com sucesso. Ventilar de novo. Como é que tá a Dominator? Tá de costas. Pra uma coisa que ela não deveria tá de costas. Isso é ruim. Oh God. Ai, ai, ai. Iluminator de céu. Coisa tá feia. Deixa eu ajudar ela aqui, porque a coisa realmente tá feia, galera. Vou chegar aqui pertinho. Tá, ok. Chegando, pegamos distância. Agora vamos descarregar tudo aqui que a gente tem. Não derrubamos ainda, fala sério. Falta muito poder de fogo aqui, galera. Muito poder de fogo. Let's go. Lá. De novo. Mais mísseis. Destruído com sucesso. Perfeito. Vamos ver como é que eu estou aqui. Tô na boa posição de ventilar. Como é que tá a Dominator? Fazendo zoeira ali em cima. Dominator, derruba aqui, por favor. Let's go. Vamos lá, né, galera. Ok. Tá certo medo esse monte de Fighters aqui. Vou ventilar de novo. Pegamos distância segura. Ele não tá com nenhum mísseis nem nada do tipo. Dominator agora vai acabar com ele. Quase. Tem certeza. Só vai. Vamos mudar. Finalizar. Nem precisou. Ok. E agora, basicamente, full assault. E a gente coloca esse cara aqui no automático. E vamos assistir o massacre, né, galera? Destruímos tudo. Faltou uma. Vamos perseguir. Deixa o segundo em comando cuidar. Aí você, 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 tá bom. Acho que deu bom, né? Tem alguma coisa aqui pra gente recuperar? Não acho que vale a pena pra falar a verdade. Sinceramente, não acho que vale a pena. Vale a pena. Deixa eu ver o que ela tá destragada. Cara, nada que seja tão ruim, na verdade. Galera, a gente pega essa mula aqui. O que vocês acham? Ok, galera, a gente vai recuperar ela porque realmente acho que vale a pena recuperar ela. A galera concordou comigo. Pegamos umas tranqueiraiadas aqui. Tranquilo, perfeito. Cumprimos a missão. Melhoramos nossa relação com a galera ali, né? Vamos pegar mais isso aqui. Tá ótimo. Deixa, inclusive, eu fazer um server nesse lugar aqui. Vamos ver se vale a pena. Nada demais. Ok. Hora de ir embora daqui, né, galera? Sinceramente, hora de ir embora ainda aqui. Deixa eu ver onde tá. Posso estar lá em cima? Bom, vamos clicar aqui que a gente vai mais rápido. Vamos embora. Galera, eu vou ver aqui em Chalcedon agora. Vou vender alguns supplies lá porque eu comprei bastante, né? Seria uma boa fazer uma grana lá. Um pouco de grana, pelo menos. Let's go. E, galera, de fato, vai dar pra fazer uma grana aqui com o supply, tá? Vou dar um pouco aqui. Vou vender... 800 supplies, talvez. E aí, né? 180. Tá valendo a pena. Vai dar um bom dinheiro. Onde eu compro mesmo? Agora lá em Canaã, né? Na Ludic Path. Em Asher. É o lugar que tá mais barato. Tá bom. Então a gente volta lá e compra mais um pouco. Dá um short aqui, por favor. Eu tava dando uma olhada aqui nas armas também. Não tem nada que me interessa aqui, galera. Simplesmente vamos embora daqui e boa, tá? Antes que esses caras venham pra cima de mim. Deixa eu vir aqui rapidinho. Ver o que eles têm ali pra me oferecer. Galera, eu acabei de me reabastecer aqui. Comprei mais um monte de supplies. Novo, a gente tá com 293 mil aqui. Ele é maravilhoso ter mais de 300 pra gente comprar pelo menos a nossa primeira conquest. Mas, enfim, não dá ainda pra gente fazer isso. E já que não dá, galera, tem algumas opções aqui. Eu poderia vir pra essa nebula e torcer pra não topar com esse cara. Se a gente topar com ele, provavelmente a gente não consegue derrubar. Esse cara aqui, tá bom. Esse cara aqui eu acho que vai. Esse cara aqui também vai, né? Ou nós poderíamos vir pra Raibrasil e continuar melhorando a relação com o T-Tetion e tudo mais. Eu sinceramente acho que Raibrasil é a melhor opção aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou farmar um pouquinho ali em Raibrasil. E quando a gente tiver uma grana um pouquinho melhor aqui de grana, né? Eu volto com vocês. Raibrasil é o abração do Aki. Espero ver nos em breve. E até mais. Tchau, tchau.